Ó, expulsei o Danielzinho e o Alexandre do estúdio pra falar hoje com vocês sobre Game of Thrones, exato Pessoal, o que eu vou falar hoje aqui é sobre o episódio 6 da temporada 7 Então se você não viu até esse episódio, saia por favor, porque senão você vai tomar um monte de spoiler Porque eu vou falar abertamente sobre este lixo de episódio Eu vim aqui falar isso porque eu não aguentava ficar guardando esse negócio aqui pra mim, galera Meu, como que chegou nesse ponto Game of Thrones? Não é possível, o filho da mãe que escreveu isso daí, ele, meu, ele fez uma fanfic de Game of Thrones, saca? Porque não tem como um cara pegar uma série do cacife de Game of Thrones Porra, Game of Thrones é uma série que eu sempre considero como séria, bem desenvolvida, com personagens bem delineados E que tratavam puta de um desenvolvimento, um arco de vários personagens Aí chega nesse episódio agora, e o maluco simplesmente enfia tudo Não vou dizer onde, mas ele enfia tudo, cara Pagaram esse maluco pra escrever e esse cara tem que levar tapa na cara Porque o que ele fez, mano Gente, vamos lá, vamos pra começo de conversa A temporada já não tava... tava divertida, ok Mas já não tava no mesmo nível das demais, intelectualmente falando, né Por exemplo, o lance da Daenerys chegar aqui em Westeros Deveria causar um puta do rebuliço social e político Mas a gente nem vê o povo reagindo a isso Ela chega lá em Pedra do Dragão, toma lá o raio do castelo lá Entra, o castelo tá vazio, porque o rei de lá morreu, que era o Stannis E não tem povo, cadê o povo? Não tem, é um reino sem ninguém, ok E como é que tá isso, se... Como é que isso reverbera pra população dos demais outros reinos? Você vê algumas alianças sendo formadas Mas é um negócio bem básico, que já tinha sido feito na sexta temporada Como é que isso afeta o Westeros em si? Pra vocês terem uma noção, vocês imaginam Imaginam um pessoal entrando, sei lá, de um país X aí Entrando no Brasil com três tanques de guerra gigantesco Fazendo as vezes do dragão aí E com um monte de bárbaro junto Imagina isso, imagina os mongóis, mano Os mongóis chegando na porra do Brasil Não vai causar um impacto aí em você que tá aí na cidadezinha aí do interior dos Cafundé? Vai, porra! Você vai ficar sabendo disso Porra, Brasil? Veio dois exércitos de bárbaros pro Brasil Veio os mongóis e os hunos pra cá Com três jato aéreo Porra! Então, e não tem isso sendo mostrado Ok, beleza, divertido, papapá Vamos lá, tem que correr Até aí tava aceitável, eu tava me divertindo, tava relevando Mas me chega ontem uma ideia de jirico desgramada desses caras aí buscar um morto-vivo pra lá da muralha Pra convencer a Cersei a ajudar eles e tal Ideia de jirico Não sei se o Martin vai fazer isso nos livros Se fizer, Martin Pelo amor de Deus, faz direito Mas se puder não fazer, melhor Porque a ideia é babaca O Jon Snow e junto já é babaca Já é idiota, não tem porquê Jon Snow, você tem coisas pra fazer Não vá fazer besteira Deixa que os outros façam Entendeu? Então não tinha nada a ver Por que que eles tão colocando o Jon Snow junto? No meu entendimento Pra ter todos os personagens principais legais Ele é o astro da série Ele tem que tá na cena de ação Mas isso não é condizente com a posição desse cara naquele momento, tá? Aí, eu não sei como que esses zumbis não chegarem em Westeros até agora Porque os caras, dá a entender que eles caminham Umas três horinhas pra lá da muralha E já encontram os malucos, velho Como é que é? Ao longo do episódio, eu ia pensando assim Não é possível, eles tão caminhando Porque ia intercotando as cenas, né? Não é possível, eles tão acampando Eles tão caminhando aí alguns dias, não é possível Mas aí o maluquinho lá no final das contas Volta correndo, o tal do Gendry Volta correndo pra muralha E ele, velho A distância que ele correu, velho Não é possível, cara Ele correu em meia hora aquilo ali E chegou do lado de lá E ainda faz questão de falar que o cara não tá acostumado com neve O caralho Como é que ele me corre A neve inteira, naquele frio De menos 100 graus E chega lá em meia hora Aí os caras conseguem Ele consegue chegar lá Ele consegue mandar um corvo Aí os caras barram uma mensagem na pata de um pássaro Esse pássaro Atravessa o fucking continente Chega na outra mina A mina lê a mensagem E ainda volta A ponto de chegar lá Bem na hora de salvar os caras Não foi no mesmo dia Porque depois eu rebobinei o episódio Não é possível que tenha sido no mesmo dia Mas que eles não ficaram ali várias noites Não é possível Pelo menos a série não dá a entender isso Dá a entender que isso foi no dia seguinte E também, se eles ficaram lá várias noites Vá pro diabo Porque é impossível Os caras estavam cercados Cercados por um exército de zumbi O que impediu os zumbis de chegar nos caras? Uma vala de água Você pode ver que quando eles entram no lugar O chão de gelo lá não desmorona de uma vez Só desmorona conforme eles vão pisando e vão caindo Em determinado ponto Eu até também voltei o episódio Não é possível Vai ver que caiu tudo mesmo E eu tô maluco Que era uma puta mar de água gelada Que não dava pra eles atravessarem Não Quando eu vi eu falei Aí, aí É uma valinha Uma vala Uma vala Um anel Que se forma em volta E os caras não conseguem pular aquilo ali Era tanto zumbi, galera E zumbis vocês estão ligados que não morrem Os caras podem atravessar aquela merda por baixo Eles iam se aglomerar ali de tal maneira Que ia conseguir passar Não tem como aquilo ali acontecer O maluco tem uma hora que ele pega o martelo e bate no chão E aí cai um monte de zumbi Vocês viram isso? Ele bate com o martelo assim Puf! E um monte de zumbi afunda Daí você vê outra falha Os zumbis fazem o quê? Eles saem, cara Eles saem da água Na hora que eles caem no buraco Que o maluco abriu com o martelo Eles saem pela outra margem E continuam matando Então por que não aconteceu isso lá atrás? Por que que eles não afundaram Quando começou a abrir a vala? Por que que eles não afundaram? Começaram a se aglomerar E saíram também pela outra margem? Por que que só nessa cena saíram pela outra margem? Não é possível que vocês me façam uma cena dessa, cara Que os malucos ficam ali parados Um dia inteiro Sem fazer nada com os caras Vocês percebem como está totalmente mal construído isso daí? E convenhamos, gente Tem uma hora que dá uma câmera aberta Que mostra os malucos no meio E um monte de gente vindo Aquilo lá, cara Era pra acabar assim, ó Se fosse um negócio bem feito mesmo Se fosse um negócio plausível Como foi até agora em Game of Thrones Ia acabar assim, ó Mas não Chega de 5 em 5, zumbis Isso não é possível Tem milhares Mas chega de 5 em 5 Pra pegar os caras E eles vão se revezando Vai lá, vai lá, vai vocês Vai lá, vai 5 Dext Aí eles chegam lá Fazendo aquecimento Pra quando chegar a nova ordem Matou os outros 5 Vão! Aí vai mais 5 Meu, vocês querem criar uma cena grandiosa Sabe fazer uma cena grandiosa Não faz uma cena dessa Totalmente bizarra Que não tem sentido nenhum E velho Presta atenção O objetivo dos caras Era catar um zumbi E ir embora Lá atrászão Nas temporadas de trás O primeiro maluco Que é feito vítima Além da muralha Por um outro morto-vivo Quando chega pra lá da muralha Quando é levado pra Castel Black Ele vira um zumbi também É o primeiro morto-vivo Que os caras veem lá Só que eles matam E queimam o maluco Na hora que aquele urso morto-vivo Ataca os caras Já caiu uns 3 ali Uns 3 NPC Que aliás O episódio é tão mal feito Que você não tem nem noção No grupo dos caras De quantos estão ali Que não são protagonistas Quantos Quantos NPC pra morrer estão ali A gente não sabe Não dá pra saber Eu sei que de vez em quando Morre um lá Cai um no meio da treta Você fala Mas quem foi que morreu? Foi um dos principais? Ah não, não foi Foi um X aí Que ainda tinha Ainda tinha um maluco ali Que não dava pra saber Muito bizarro Muito mal feito Mas quando morre os 3 Pelo urso ali Era só pegar os caras Mano Eles iam voltar com o morto-vivo Depois e levar embora Velho Ah Bruno Mas não ia voltar não Iam voltar sim senhor Porque o O toros Que é mordido E não morre Ele só morre depois Ele morre quando eles já estão cercados Os caras falam assim Tem que queimar ele Eles pegam lá O líquido O cerveja Só que essas coisas que eles bebem Taca no corpo do cara E fala Tem que queimar agora Por quê? Porque ele vai voltar Obviamente Vai voltar no meio da gente aqui Então os outros Que foram atacados pelos urs Também ia voltar Eles foram idiotas De seguir em frente Com aquele negócio Não é que eles foram idiotas Os roteiristas são idiotas Aí quando eles estão andando Eles vêm O que que eles vêm? Em vez de ver o exército inteiro Logo de cara Eles vêm Um grupo de batedores O que que esses zumbis Estão fazendo com um grupo de batedor Num lugar que não tem nada Não tem menor sentido Aí eles lutam E pegam o maluco lá Na hora que eles são cercados Eu pensei assim Mano, não é possível Vai morrer todo mundo E a série Aí eu vou falar Legal Vai morrer todo mundo Eu nunca imaginava Que ia acontecer Aquela cena De ele voltar correndo Mandar o pássaro A mulher chegar A minha esposa falou Não Vai vir a Daenerys E vai salvar eles Eu falei Não, não vai Não vai acontecer isso E é exatamente O que acontece Só que isso não tem O menor cabimento O Westeros Que era a droga De um continente inteiro Tem agora O mesmo tamanho Da minha casa Os caras perderam A noção de espaço O tempo Não é possível Pra que fazer Uma cena idiota Dessa Aí vem a Mina E a Mina chega Que hora Exatamente No mesmo momento Em que eles estão Pra morrer E salva os malucos Aí você fala Ah Bruno Mas tudo bem Ok Tem que ter a emoção Da parada Até essa cena É bem dirigida Que acaba o som Os caras estão lá E você não tem Meio que enquadramento Você não vê a Daenerys Chegar Ela chega de surpresa A cena é bem dirigida Nesse ponto Mas tirando essa parte De ser bem dirigido Como um conceito Em si Ela é horrível É aí que eu falo Parece uma fanfic Queremos ver os dragões Matando os mortos vivos Vamos ver o dragão E aí o cara foi Escreveu essa bosta E meu Eu Enquanto eu via Me dava uma sensação Tão ruim no peito De falar Gente Eu queria ver isso acontecer Eu realmente queria ver Essa luta Mas eu não queria Que fosse tão apressado E tão mal feito Cara Tão fanservice Nesse jeito que foi feito Tá na cara De que isso daí Foi puro fanservice Pra que Uma idiotice Uma estupidez dessa Pra que Me diz isso Gente Martin Você tá vendo O que vocês estão fazendo Com essa série Você tá deixando isso Martin Presta atenção Rapaz E aí você volta Pra cenas da Sansa E da Arya Que nesse episódio Fica só Arya e Sansa E os caras da muralha A Arya e Sansa Esse comportamento Que as duas estão tendo Não tem nada a ver Não é nem um pouco Condizente com O arco de histórias Que elas passaram Até aqui Elas são exatamente As mesmas menininhas Da primeira temporada Senhor roteirista Se você não consegue Escrever uma relação De personagens Mais elaborada Do que uma briguinha De duas irmãzinhas Igual eu e meu irmão Brigavam quando era moleque Se você não consegue Escrever algo mais elaborado Que isso Para meu filho Vai vender picolé Desiste de ser De ser roteirista Vai abrir uma barraca De sanduíche Faz o que for Mas não vai escrever Game of Thrones Cara A Sansa Já passou por tudo Quanto é coisa Já viu que ninguém É confiável nessa merda Ela sabe que ninguém É confiável Essa menina É mais que todo mundo sabe E ela me vira e fala Não É o interfel Só está salvo Porque eles vieram Por mim Os cavaleiros do vale Vieram por mim Bababai Eu não preciso de proteção Menina Meu Isso Não condiz com o personagem Não deveria Isso é forçação de barra Fazia a personagem Continuar pensando isso No meu entendimento Tem nada a ver E a Arya Ficar com aquela sacanagem Para cima dela Com aquela tretinha Igualzinho Lá na primeira temporada A menina Começou essa temporada A menina Até as temporadas passadas Ela tinha uma lista Que ela ficava repetindo Os nomes de todo mundo Que estava lá Ela ficava lá Fiofó Linguarudo Sem pau Vou matar esse Vou matar esse Vou matar esse E queria arrebentar todo mundo E saiu Fazendo regaço Matou Começou a temporada Matando um dos caras Da língua dela Da língua dela Um dos caras Da lista dela E nessa temporada Ela começa a secar Para chegar logo Lá em Porto Real E matar quem? Matar a Cersei Que é da lista dela também Quero matar a Cersei Aí ela descobre Que o Interfel Tá de boa de novo Aí ela volta Foda-se a lista Não quero mais Eu tava querendo matar a Cersei Não quero mais Cheguei aqui E parei Me Me acomodei Ela tá acomodada lá Não tem nada a ver Essa mina ficar lá E agora eu vou fazer o que? Não tenho nada pra fazer? Vou perturbar a minha irmã aqui Vou dar uns esculachos nela E aquela ceninha Em que mostra Aquelas máscaras Debaixo da cama Que ela abre as máscaras Umas máscaras De carnaval Daqui, cara Ou abre elas Que eu quero passar, velho É o Halloween E essa mina Vai me dizer Que ela engana Que ela faz O homem das últimas Múltiplas faces Com essas máscaras De plástico Que foi mostrada na série Gente Come on A gente Tem o público Da assistida Tá ligado Nessas bobeiras Que vocês fazem aí, gente Não tinha nem que mostrar Isso aí O homem das mil faces Lá Tinha que ser um negócio Mais místico e tal É uma mascarinha De plástico Se você bobear Você vê até o elástico Ali Assim atrás Que o cara faz assim E prende aqui Horrível, cara Um núcleo Totalmente bagunçado Sem direção Parece que a galera Que tava preparando A série lá atrás Parece que os caras Simplesmente debandaram Falaram Cansamos Não queremos mais fazer The Master of Thrones Entrou uma turma Que falou assim Ah, os caras Tavam levando pra esse ponto Foda-se Vamos parar aqui Vamos pra outro ponto Ah, mas isso não tem nada a ver Com o que eles estavam fazendo antes Sou outro cara Eu escrevo o que eu quero Eu tô aqui Show me the money Só isso que eu quero Gente, para com isso Puta que pariu Game of Thrones Vai ter que dar uma volta Uma virada muito grande Pra depois desse episódio Se arrumar de novo Ai, eu já ia esquecendo Chega no final Aquela Chega o dragão A menina pousa com o dragão Nada a ver ela pousar ali também Tinha que ficar batendo nos caras E tal Mas beleza Tinha que pegar os malucos Certo? Tinha que resgatar os caras Ok Pousou O idiota da K.J. Snow Não sei porque os roteiristas fizeram isso O moleque não sobe Ele fica pra trás Beleza Foda-se Perdeu o dragão Me deu um negócio no coração Quando morreu aquele dragão lá Ok Caraca Mesmo assim não sei o que pensar disso Desse dragão ter morrido Pra um bicho tão da hora Uma criatura tão foda Se ferrar por causa de um episódio tão ruim Tão ruim Acho que é isso que deu no coração Foi nem ele ver ele morrer Foi ele morrer no meio daquela bagunça mal feita Aí Ele afunda Ele tá com uma espada gigantesca Ele tá com um monte de roupa pesada pra cacete Ele afunda com cinco Ou seis zumbis Um monte de zumbi em cima Volta Sai da água Levanta Tá cercado de novo E mais uma vez Tal qual o Daenerys chegou e salvou em cima da hora Chega quem Brota um personagem Puf Brota Ancon Bendy Bem naquela hora Brota Salva ele de novo O tal do Ancon Bendy Podia colocar ele na garupa do cavalo E ir embora Não Ele Não dá tempo Vai você Eu fico e me fodo Por quê? Porque o zoteirista quer que alguém morra aqui Mas não pode ser o personagem principal Olha gente E aí o Jon Snow vai embora No que ele vai embora? Naquela ceninha com a Daenerys Que ele chama a Daenerys de Dany Não sei o que Dany 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 A hora que ele chama de Dany Gente aquilo era tão descabido Que intimidade que esses dois personagens tem De onde surgiu aquele ímprio De ele chamar ela de um jeito tão carinhoso Gente que forçação cara Pra quem empurrar o romance E um negócio desse igual abaixo da gente cara Para com isso Eu tenho vergonha alheia Uma série que antes fugia de todos os clichês e estereótipos Que você pensava assim Olha só que legal Quem são os heróis dessa série? É o bastardo E a menina A mais fraca de todas Que tá se sobressaindo Agora não Agora ele é o prometido Que a gente já tá ligado Que ele é o filho dos Targaryen lá Ele é filho legítimo Não é bastardo coisa nenhuma Ele é o escolhido The chosen one E ela também Então na verdade A história é clichê igual É de todas as outras Não é a volta por cima Das minorias que se sobressaem Não, não, não É os caras que estão escolhidos E por isso que eles estão ali Porque eles estão fadados a isso O maluco até fala isso lá na coisa Eu e você nesse encontro Só pode ser uma coisa do Senhor da Luz Que nos colocou aqui para falar Para matar a criatura Até aquela hora Se eles fossem pra cima do rei azul De alguma maneira lá Se eles bolassem algum plano e tal Ia ser massa Mas não, nem isso Havemos de conver Que o que nós assistimos Agora em Game of Thrones Foi um fanfic Foi um maldito De um fanfic Mal feito e mal dirigido Não tinha necessidade De apressar as coisas desse jeito Queríamos muito ver A treta dos dragões Da Daenerys Com os mortos-vivos Mas da maneira como foi feita Ficou mal dirigido No final ainda tem a Daenerys Lá na muralha E só tem um dragão voando Vocês viram que um dragão sumiu? Não sei o que aconteceu Ele viu o irmão morrer e vazou Ela tá olhando e tem um dragão Ela deve estar procurando o outro dragão Ai cadê meu outro filho E tal Não, ela tava esperando o Jon Snow Quem sabe ele chega Ó velho Olha que decepção Rip Game of Thrones Que descanso em paz Viu galera Deixa aí nos comentários O que vocês acham aí Beleza? E por favor Sem hate Eu vou deletar hate Tá bom pessoal? Eu já não falo dos filmes de herói Por causa disso Pelo menos deixa eu desabafar Com relação a essa merda Que nós assistimos Nesse último domingo Falou mano